7 é o nome da perfeição, ou da roleta né, 7, 7, 7 Então vamo lá, Lars, ó tô estando no som do jogo brabíssimo, deixa eu ver se eu vou aumentar aqui Lars contra Hoareng Hoareng Lars, Lars Hoareng, Hoareng me pediu uma dica lá, desculpa Shilt, me deu uma dica pra ele Vai pressionando, uh, tentou o gancho, mas defendeu bem a mortal, joelhada, trade Vamo ver o que que vai rolar, um, Arc Blast no ar, consegue a parede, lá vai ele, pressionando muito bem Opa, vamo ver se o Hoareng vai fazer, tomou um, um, um Acho que o Hoareng tá muito retraído Pode ser Ele é o Hoareng, ele tem que botar a pressão, Flamingo, é isso, agora ele começou a jogar Tentando se administrar ali, uf, tomou o chutão, o chão já tá roxo hein, Samael Exatamente Boa, derrambeu Lá vai ele, pressionando bem, mais um low, tenta mortal, não consegue, abaixou bem o height, tsunami kick Boa Burst Hit Burst, não puniu ali o if Uh, Hit Burst de novo, opa, ganhou um combo de graça hein Pode doer hein Ah, ah Ah Não, ah, puniu mal Oh, deu uma travada no frame, meu Deus Cadê o Coyote Ih, defio um e finaliza aí, faz um, uns rounds Boa, um round pra, pra cada Power Crush O Coyote faz tudo, ele tá até de câmera ali mano É isso, vamos lá, vai deixar a, o pessoal que tá abrindo a sala, tá pra free play agora, porque o top 8 já fechou Vai ser tudo aqui na stream Ah Ei, ei Boa pressão agora Ah, o ifo, um golpe muito esquisito Ah Blast Ah Ei, 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 ei Ei, ei Parede, tornado Não, vamos quebrar o chão Mano, não quebrar o chão não E tem o, eu não quebrar o chão Ah, dropou o combo ali, tá vendo Sem gastar o, é verdade É Dicas com o Benerdon aí, ó Tá vendo Awareness Dos recursos Tem que saber o que você tem disponível Se vai matar o combo Como você vai usar a parede e tudo mais Isso aí faz muita diferença, hein, pessoal Exatamente Faz o punish agora ali, agora o Shiro Boa Ah Ah, vai, muita boa pressão, mas acerta o Hit Engage ali, Samael Exatamente Vai ele Toma o throw Ele botou o jogo, hein Ah, e o plaza Blade matava Tomou o Shiro Tomou o Shiro Pressão Nossa, counter Tem o Rage Faz o Hit Burst, pode ter que ir com vontade Ih, acerta Ih, meu Deus Nossa E o Shiro faz 1x0 em cima do Horangue Bata tipo Wow, yeah, nice Boa, Hit Burst, sei lá, olha Boa, essa foi boa Let's go Lá vai ele Vamos pro cenário da arena Demoníaca lá Só os soldados malignos assistindo Tornado Já dá um brado Explode a parede O Lash vai mandando o Hit Burst Para estender mais o combo Tentou fazer o golpe, mas não consegue Não foi punido pelo Arky Blast Tradezinho Lá vai ele Boa, interrompeu o Power Crush Faz o Hit Desk pra ficar na pressão Acerta o Tron Passa o cartão Que round foi esse, hein, Samuel? É, o Shiro parece que ele quer ganhar logo Quer fazer esse 2x0 aí dele Uh Drop Invasivo já vai na dinâmica É, ou foi o Red Bull Foi o Red Bull do homem Lá vai ele Combando Explodiu a parede Consegue mais um combo Faz o Tornado Uh Deadzinho Hit Burst Jogou na parede Faz o Hit Desk pra fazer o combo na parede Gastou tudo Valeu a pena Valeu Quase Ainda não deu o Perfect Abaixou E o Perfect Match Point Tipo o Shiro, hein, Samuel? Que isso? Ele arriscou demais aquele 4x4 ali, hein? Vamos lá Pois é, boa punição Tem tudo Chinese Lembrando que é Winners aqui, né? Então Tem chance Tem Tem luta pra rolar ali O Oregue se perder Vai pra Losers ainda E o que tá aparecendo Lá vai Shiro Continuando bem Puniu muito mal Era a chance dele Olha que Blast Nossa, olha o combo É isso Conseguiu agora Ganhar o combo Faz o Hit Burst A parede tá ali Vai dar dano na parede Acaba dropando de novo Nossa, é o sabonete Uau, não faça isso Ai Ih, já entregou ali Já mostrou ali Spoilou pra mim E 2x0 pro Shiro, hein, Samuel? Essa match aí O Shiro aí Mostrou dominância E o Denner É É